Fala do meu ovo pra ela, vai Tá me esperando na janela, vai Mas eu vou me segurar Eu vou na casa dela, vai Eu vou na casa dela, vai Eu vou na casa dela, vai Eu vou te segurar Tu sabe se eu vou na casa dela, vai O meu ove Tu sabe se eu vou na casa dela Eu vou na casa dela Vai, Covid,bet Agora eu vou na casa dela E agora? Que a gente querения nessa cidade iras глазas, virem